Que hoje vai acontecer uma coisa bem diferente, eu acho que eu nunca fiz isso na verdade, aquela famosa festa do pijama. E uma pele do pijama tem que ter o que? Gunosemas! Tá ligado aquele palhaço que eu tô em pedido? Meu Deus, eu tô achando... Não, não, não. Não, 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 não. Não, acho que é, velho, olha isso. Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou o Peixe, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, vocês já devem ter visto aqui no título que hoje vai acontecer uma coisa bem diferente, eu acho que eu nunca fiz isso na verdade. Normalmente eu vejo bastante naqueles filmes americanos, né, que os jovens se juntam e fazem aquela famosa festa do pijama. Porém, normalmente em filme acontece totalmente ao contrário, né, pra ser uma festa comum, aí sempre começa a chegar muita gente, aí vira uma festa do balacobaco, que tal, já tô fantasiando demais, né. Enfim, obviamente que não vai ser assim, pelo menos eu espero, até porque não vai ser tantos convidados, na verdade vai ser eu, a Ingrid, o Phil e a Lulu. Porque a minha ideia é a gente pensar no máximo de coisas que dá pra fazer em uma festinha, sabe, tanto coisas que vão distrair a gente, quanto coisas que a gente pode fazer ao longo do dia. Por exemplo, menina gosta de fazer o quê? Skincare, gosta de jogar café no rosto. Café no rosto? É, nunca viu máscara de café pra deixar a pelinha lisinha. Boa ideia, Phil, não tinha parado pra pensar nisso. Deixar a unha. Dá pra, enfim, dá pra fazer muita coisa. Peixe beijar a luz. Ô meu Deus do céu, o Phil, ele cria as fanfics na cabeça dele. Mas se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu like, vamos fazer assim ó, quem tiver descalço, tem que deixar o like com o cotovelo. Será que tem como? Com o cotovelo? Ah, acho que tem, porque a pele, né, você consegue. Tenta aí, quem conseguir, deixa aqui nos comentários, eu consegui. E quem tiver deitado, também tem que deixar o like, só que daí tem que deixar o like com a ponta do nariz, que daí eu sei que você consegue. Vocês conseguiram da última vez? Enfim, eu e o Phil, a gente tá vendo que a gente tem algumas coisas aqui em casa que dá pra fazer em uma festa do pijama. Só que tem outras coisas que a gente ainda não tem. E nesse vídeo aqui, o nosso objetivo é achar o máximo de coisas, as coisas mais legais, pra gente poder fazer a nossa festinha. Eu acho que vai ser bem top esse vídeo, eu tô bem ansioso. Só que, a gente também tem que ver se elas vão topar, né, porque ultimamente elas tão trabalhando bastante. A gente literalmente, desde que a gente chegou, a gente tá gravando muito, a gente não tá tendo tempo pra, tipo assim, tirar pra gente, sabe? É uma vez ou outra que a gente consegue descansar, realmente. E aí, essa ideia desse vídeo é literalmente isso, a gente poder espairecer. Eu acho que por conta disso, talvez seja ainda mais fácil delas toparem vir pra cá. Agora, a gente vai lá no mercado, e a gente vai junto com vocês mostrar as coisas essenciais pra uma festa. Vem comigo, cara que vem, vamos. Pessoal, é muito fácil encontrar a Ingrid, porque sempre que ela não tá em casa, é porque ela tá na academia. E agora a gente vai lá já pra convidar ela, e depois a gente vai tentar convidar a Lulu pra essa festa. E agora a gente vai lá, provavelmente ela vai achar que a gente vai querer encher o saco dela de novo, né? Sempre que a gente vai gravando, ela acha que é alguma coisa. Mas não, a gente vai ser fofinhos. Vai ser um convite, um convite que qualquer um aceitaria. Olha ela, toda focada. O que que é isso, Ingrid? Treinando. Todo dia, agora? Todo dia. Ingrid, eu tenho uma proposta pra você. Eu tô pensando, eu e o Phil, na gente fazer uma festa do pijama hoje. Ah, eu quero. Quer? Eu amei. É que assim, ultimamente, eu falei pra eles que a gente tá muito focado, né? Em fazer vídeo e tudo mais. E a gente não tá tendo tempo de focar um pouquinho na gente. Aham. Em tirar um laçador. Ah, que legal. Foi tu? Nossa, que legal pra ouvir você. Normalmente, eu ligo a câmera e eu começo a encher o saco dela, né? É. Mas hoje não. Hoje eu quero tirar um dia pra gente, pra gente poder literalmente descansar e curtir. Aham. Eu amei. Aí agora, depois a gente sobe lá, depois termina aqui, a gente chama a Luísa. Ah. Mas agora eu vou lá no mercado pra comprar algumas coisas. Amei, que fofo. Você quer que eu compre alguma coisa específica? É, adoçante. Adoçante? Vamos. Tá bom. Então, boa academia pra você e a gente vai lá agora. Chegamos aqui no mercado. Eu e o Fio agora a gente tem uma missão. O nosso objetivo é encontrar o que a gente precisa pra fazer essa festa ser a melhor festa possível. Eu acho que isso daqui é incrível, Fio. Bonecos de pelúcia. Quem não quer ter um bonequinho desse? É. O que a gente pode ver, Fio? Ó, prato a gente já tem, não vai precisar de prato. Ui, essa parte aqui é boa. Acho que a gente precisa de comida, não lâmpada. Tem muita razão nisso. Vamos comprar então comida. Ah, eu acho que tá chegando a Páscoa, Fio. Tá, como é que vai ser isso? Bom, eu não sei. Eu não sei, será que tá chegando a Páscoa? Eu acho que não, Fio. Veio isso na minha cabeça do nada. Chocolate. Chocolate é bom. Dá pra gente levar uns desses. A gente pode encher um potinho com isso. A gente pega assim mesmo, a gente pega de saco. Porque tem maior do que isso, né? Às vezes compensa mais. Aqui, aqui, ó. Então a gente vai pegar esse daqui. Ok. Já temos a primeira guloseima. Vamos pra próxima. Uh, meu Deus do céu, a gente tá na perdição. Eu acho que eu tô ficando maluco. Não inventa, Fio. Devolve. Não, por quê? Olha o tanto que você quer levar, tá? O que cabe na mão. Quando eu falei o que cabe na mão, é a caixa inteira, né? Vamos com calma. Pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui. A gente tá muito aleatório. A gente vai pegar as coisas, depois a gente mostra tudo pra vocês. Eu acho que é mais fácil. Estou me sentindo perseguido. Será que tem alguém atrás da gente? Oi. Vocês me reconheceram? E aí? Tudo bem? Oi. A gente vai fazer uma festa do pijama hoje. A gente comprou coisas. Vocês querem tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Obrigado por me terem aqui. Pessoal. Ai, que fofo, gente. Pessoal, a gente conseguiu comprar tudo que a gente tinha que comprar. Chegando em casa, a gente vai mostrar bem detalhado. Vai ficar muito top essa festa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mano, olha isso que o Fio acabou de perceber. No meu andar, daqui de casa, tem um peixe, velho. Que que é isso? Se não é o destino, não sei o que. Pessoal, a gente já deixou as coisas lá em casa. Tô ouvindo umas vozes. Olha ela aí. Lulu, eu vim aqui pra te convidar. Começou, gente. Quando eu abro essa porta, tá esse flash na minha cara. Sabe que eu tava com saudade, né? Eu também. Eu vim aqui pra te convidar. Fio, vai atendido. Eu vou deixar os dois pombinhos aí. Não, volta aqui. Eu e o Fio, a gente foi mais cedo. Mas não, foi agora a tarde lá comprar umas coisinhas. Porque a gente tá pensando em fazer uma festa do pijama. O que que você acha? A gente. Só que daí o Fio, ele vai ficar só um pouquinho com a gente. Porque ele vai ter que ir embora hoje. Porque hoje é quinta-feira. Ai, desculpa, eu tava brisando. Por que que eu nunca recebi uma carta? Daqui é... Ó, gente, daqui é inútil. Então, você topa? Caraca! Eu já falei que essa porta é incrível. Vamos então? Agora? Agora. Mas eu não tenho que colocar o pijama pra... Tô sentindo nem pensando nisso. Verdade. A verdade o pijama tem que ter pijama. Então, você troca e solta. Coloca o pijama, tá bom. Vocês estão preparados? Eu não sei se eu tô preparado. Pro meu pijama? Não sei. Chuta, por favor, chuta. O que? Como que é o meu pijama? Ah, deve ser bem bonito. Mas é que tema? É temático. Eu acho que é de... É de bananas. Eu sei, mas é aí que vem a contradição. Eu tenho muito medo de borboletas. E tenho muito medo de bananas. E você me explica essa história. Eu vou explicar. E aí, eu adoro coisas que eu tenho medo em mim. Incrível, vamos pra festa. Vamos pra festa. Pra essa festa do pijama, eu e o Fio, a gente... A festa é só eu e você? A gente pode fazer uma festa, mas não, tá? A gente tem convidados. Fio Torres. E a Índida. E a Índida. Que tá fazendo xixi. Que vai chegar... Eu acho que é compor, que ela já tá limpa faz um tempinho. Enquanto ela não chega, eu vou apresentar pra vocês o que a gente comprou. E o papel do pijama tem que ter o quê? Guloseimas. Tá? Tem que ter comida no papel do pijama. Você acabou de entregar o salgadinho. Eu acabei de lembrar que a gente tinha salgadinho aqui. Fio que ganha. Meu Deus, eu amo esse. É por causa do tamanho, a gente achou interessante. É muito maravilhoso pelo nosso. Nossa, de presunto. A Ingridora! Gente, eu tô muito chateada porque eu não tenho um pijama adequado pra essa ocasião. Amiga, eu não vou te dar. Eu não tenho um pijama. Tchau, pijama é incrível. Olha, mas eu tô muito chateada. Amiga, eu tenho o de ovo, tenho o de rua, tenho o de baboletinha de unicórnio. Eu sou mais praxá, eu te emprestaria. Mas eu vou fazer essa coisa. Ela tá boa, ela tá trajada. Eu achei trajada também. Ingrid, você perdeu a explicação. Eu tô mostrando o que a gente comprou. Mano, para de ficar tão convertido. O negócio é comer! Vamos pra próxima coisa aqui também. Temos o quê? Mais guloseimas. A gente precisa... Para, galera! Não, eu amei! Para! Eu quero sapo! Para! Ai, você comprou! Para! Ah, solta aí! Olha, ele que estragou, meu filho. Ele nunca vai gravar. Ele comprou um copinho de shot pra gente beber água. Fiquei divertido. Não tinha copo, tá ligado? Aqui em casa, aqueles vermelhos. A gente perdeu os copinhos vermelhos. Copinho de shot! 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 Olha que louca! Que louca! Ela é louca! Tá ligado aquele palhaço que eu pudei aquele dia? Aham. Não tinha copo pra você? Você comentou. Eu vi no YouTube. Você falou no dia que eu tava fazendo sua... Foi de melhor segredo, você não sabia? Mas eu nem perguntei o que era. Não, pode ficar aqui. Não, pode vir ver aqui que ele tá aqui. Tira! Ah! Cadê? Ali, ó? Meu Deus, eu tô achando que... Não, não, não. Não, não fala. Não, não fala assim. Lógico que é, velho. Olha isso. Meu Deus! Saiu, caiu, caiu, caiu outra dele. Mas o que será que ele tá falando? Caiu na cabeça dele, alguma coisa? Mano, eu nem sei, velho. Você viu que caiu alguma coisa na cabeça dele? O que é isso? Ficava assustado. Nossa, o guardinha. Eles não fazem nada? Sei lá, mano. Será que os guardinhas que não é assim? Meu Deus, meu Deus. Eles podem ser animadores de festa. Mano, bizarro, né? E pra que que é isso? Que homem doido que fica botando roupa de palhaço cantando? Sei lá, também. Que louco. Mas vamos fazer nossa festa do pijama. Tudo bem? Vamos lá, hein? Oi, gente. Só vi um cara vestido de palhaço. Você é perigo, mano? Eu acho que óbvio que deve ser. Eu acho que sim. Pra ele ter o acesso daqui de toda vez ficar lá. Mas faz um tempo que eu não vi, ele tinha sumido. A gente já tinha parado. Vamos lá. Onde tem espelho? Vamos... Eu vou trazer. Meu Deus do céu. É um momento bem família. Só faltou música, né? Mas o YouTube, ele tira a música da gente. Quando eu desligar a câmera, a gente vai colocar uma musiquinha pra fazer uma vibes, tá, gente? Uma vibes. A Ingrid sabe cantar uma vibe. Eu sei. Ah, não. Phil, por favor, né? Phil, vem. Ave pra mim, Phil. Eu tô sentando. Se forçar, mais caga, hein, Phil. Eu tô adorando ser cameraman desse vídeo. Eu chamei o peixe de pai. Olha o espelho, gente. Ela acabou com o que eu falei. Você ouviu? Desculpa, minha irmã falando. Vai, irmã. Gente, do nada, eu chamei o peixe de pai ontem. E tá tudo bem. E eu nem tenho pai. O que é isso, Phil, seu louco? Muito obrigada, Phil. Vamos lá, peixe, vem. Vocês querem música brasileira ou australianos? Americana. Tá. Ui, tá escorrendo. O que você tá fazendo, pelo amor de Deus? Calma lá, tá tudo bem. Ouve em mim. Com o Phil. Incrível isso, né? Isso, é isso mesmo que tem que fazer. Vou gravar a música música do Xiaomi. É só aqui que coloca? Carmelho, segue a voz, segue no meu ralho. Tá acontecendo muita coisa aleatória ao mesmo tempo aqui. É o momento. Passe bem, por favor, vocês. Eu passo, porque não é do caminho. Só você só parar de cantar. Amém. Nossa. Eu sou a música de fuma, amiga, pra gente. Eu canto. Isso tá incrível. Agora tem que esperar, né? Vai esperar quanto tempo, será? Quis, gente. Ah, tá. É, só isso. Ai, achei tão bonitinho, olha. Que lindo. Uber. Eu vou ter que pedir o Uber já. Já? Ah, achei que você ia fazer alguns negócios. Você vai embora? Você é louco? Phil, você não quer fazer máscara? Ele tem que voltar pro Sorocaba. Então, Phil, é o seguinte. Vai com Deus. Phil, eu tenho saudades. Também vou sentir, Phil. Sente muito em você. Eu sempre pergunto. A festa continua. Vai ter festa hoje. Ah, serve pra isso, será? Tenho certeza que a empresa GMM criou. Com essa função. Com essa função. Cara. Peixe, aí eu derrubei. Você derrubou, velho. Ô, o da Lizy tá tudo errado por causa da maquiagem dela. Ah, ele tá mais seco. Será que é Lizy? É um fio, acho que... Ah, ele esqueceu uma mochila. Mas essa mochila aí é minha. Ah, eu juro? Ah, é? Ele tá... Ah, pai! O quê? O quê? O quê? Para aí, Ingrid. Você tá louca? Gente, gente, tem um palhaço ali. Um palhaço ali. Que palhaço? Gente, eu juro, eu juro. Gente, ele parou isso. Ai, eu tô sozinha. Gente, é... Cara, meu coração, velho. Faz isso, velho. Ai, eu chego aqui. Eu acho que tá aqui. Não, gente, eu tenho um monte de medo dessas coisas. É mentira, eu tenho um monte de medo dessas coisas. É mentira, eu tenho um monte de medo dessas coisas. Gente, aqui. Eu tô toda apagada agora, meu. Eu tô nem me enrola. Eu tô nem me enrola. Eu tô nem me enrola.